Vamos seguindo com o nosso programa, as equipes do DOF apreenderam mais de 50 mil pacotes de cigarros vindos do Paraguai e a PNR capturou um automóvel recheado de produtos contrabandeados. O Geliel Oliveira tem mais detalhes, põe na tela do Pulseira, vamos lá. Muito bom dia, policiais do DOF e o Departamento de Operações da Fronteira apreenderam no final da tarde dessa terça-feira uma carreta carregada com cigarro contrabandeado do Paraguai próxima à rodovia BR-487, na zona rural de Itaquiraí. Nessa ação, ninguém foi preso. O DOF fazia o patrulhamento na região quando o condutor dessa carreta, que seguia no sentido contrário, entrou de repente em uma área de plantação de milho, o que chamou a atenção dos policiais. Em buscas na região, os agentes localizaram o veículo e nas duas caçambas acopladas à carreta encontraram aproximadamente 50 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os policiais realizaram as dirigências na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Várias placas foram achadas dentro do veículo na tentativa dos contrabandistas de ludibriar essa fiscalização. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente 3 milhões de reais e foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo. Essa não foi a única apreensão de material contrabandeado. A equipe da Base Operacional de Vista Alegre da Polícia Militar Rodoviária apreendeu também na tarde de ontem uma carreta de contrabando e descaminho vinda de Ponta Porã. Os policiais militares foram até o local, o quilômetro 49 da MS-164, para verificarem um possível acidente de trânsito com vítima. Mas quando chegaram, os PMs encontraram a condutora de 27 anos informando que teria perdido o controle da direção e saiu da pista caindo no barranco. O automóvel estava carregado de mercadorias oriundas do Paraguai sem a documentação legal de importação. A condutora confessou que receberia determinado valor para levar os objetos até Campo Grande. Sendo assim, o veículo e a carga ilícita foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã. O prejuízo desse crime foi calculado em 22 mil reais. Diretamente da capital, de Léo Oliveira, e é com vocês.